Fã que é fã não mede os forços para chegar perto do ídolo. Na Suíça, o jogador Ronaldinho Gaúcho precisou de jogo de cintura para driblar uma situação bem engraçada. A torcedora brasileira invadiu o treino e agarrou o craque. Os dois até rolaram pelo gramado para a alegria do jogador e desespero da comissão técnica. O treino com bola termina. Os brasileiros estão no centro do gramado, alongando. Ronaldinho Gaúcho relaxa, olha, sorri, provoca alguém, conta para os companheiros, dá uma cambalhota e provoca novamente. Vira as costas e de repente, quando menos espera, uma fã invade o campo desesperada para agarrar o melhor jogador do planeta. Robinho brinca com a cena. A fã é detida pela polícia suíça. A presença dos brasileiros no gramado torna-se perigosa. Mais torcedores invadem o campo. Este aí consegue driblar o segurança, que cai. Na sequência, o invasor imita um toureiro. No fim, ele e mais quatro pessoas vão parar na delegacia. São interrogados e multados. Ronaldinho, na saída do campo, demonstra tranquilidade. O povo acaba se entusiasmando, né? Então, a gente faz de tudo para que mantenha aí uma certa ordem, para que a gente possa acabar a preparação de uma forma tranquila. A segurança também teve problemas no centro de imprensa em Vegues. Dois computadores portáteis, uma câmera fotográfica e mais de mil euros são roubados de jornalistas brasileiros. No final do dia, todos os profissionais foram revistados na saída do prédio. Tchau, tchau.